Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova campanha de prêmios do PagBank. É, agora quem é cliente PagBank, usa os seus cartões Visa, é o Visa da Conta ou Visa Crédito. Você pode aí concorrer a muitos prêmios e prêmios valiosos e eu vou falar para vocês, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o PagBank lançou a campanha Vem que tem prêmios em parceria com os cartões Visa emitidos, logicamente, pelo PagBank. Quem tem esse cartão aqui, o cartão da conta, o PagBank, já temos o link no nosso canal para abrir essa conta, tá? E cartão totalmente grátis, logicamente, o cartão é totalmente grátis, a conta é totalmente grátis também e o cartão de crédito, esse preto aqui muito bonito, tá? Que é o cartão de crédito, aquele que você pode usar o limite e comprar onde você quiser. Os dois são cartões internacionais, a variante deles é internacional. O PagBank, que é o cartão da conta Visa, o Champagne, ele é grátis quando você abre a conta e esse cartão aqui é o cartão de crédito que você recebe um link, um convite no seu aplicativo ou e-mail para poder usar e adquirir esse cartão, tá bom? Então, para quem não tem a conta ainda, a conta do PagBank é 100% grátis, você pode fazer transferências e pagamentos grátis, você pode fazer recarga de celular grátis, o dinheiro parado na conta do PagBank rende 100% do CDI, Os cartões internacionais Visa são grátis, caso você receba um empréstimo pessoal também, com uma das menores taxas do mercado, muitos inscritos do canal vêm recebendo um empréstimo pessoal, ficando surpresos com taxas de 1.90, 2.4, né? Eu achei interessantíssimo também essas taxas que vêm sendo praticadas pelo PagBank. E o saque é cobrado R$7,50 nos caixas 24 horas, tá certo? Você pode utilizar a conta via QR Code para o pagamento, tá? Pode gerar boleto para fazer depósito ou transferências também, tá ok? Mas vamos falar da campanha. Como que é a campanha, então, do PagBank? Então, você vai clicar na notificação que você recebeu aí no aplicativo do PagBank, você vai confirmar, tá? Confirmou que você já está participando da campanha. Se você tiver só o champanhe, você vai participar da mesma forma. Se tiver os dois, vai participar da mesma forma também. A cada R$10,00 em compra, com os dois cartões, tanto o champanhe ou o crédito, tá? Você vai ganhar um número da sorte ao passar pelas maquininhas dos concorrentes. Se você gasta R$10,00, tá? A cada R$10,00 gasto com esses cartões nas maquininhas da PagSeguro, você ganha três em número da sorte. Então, recapitulando, você pode usar os dois cartões em qualquer maquininha de cartão dos concorrentes, vai ganhar um número da sorte. Se você utilizar esses cartões, PagBank Visa, tá? Nas maquininhas do PagSeguro, você vai ganhar três números da sorte para concorrer a estes prêmios. A promoção do Visa com o PagBank começou do dia 1º de outubro até 28 de dezembro deste ano de 2019. Vamos ver, então, agora as datas que vai ter os sorteios. Portanto, todo mundo vai participar, né? Vocês todos poderão participar dos sorteios 180 prêmios de R$1.000,00, três carros zero quilômetros, né? E também da grande final, que é a casa do dia 1º de outubro a 28 de dezembro. Eu achei legal a campanha, o valor de compra é baixo, o ticket médio é muito baixo, né? R$10,00. Se você usar o cartão nas maquininhas dos concorrentes, vai ganhar um número da sorte. E usou nas maquininhas do PagSeguro, ganha três números da sorte. Pessoal, tá aí a campanha de prêmios Visa e PagBank aqui no canal. Cartões de crédito, alta renda. Se você não tem a conta do PagSeguro, não tem os cartões, basta clicar nesse link que eu deixo embaixo do vídeo, que foi por um deles que eu recebi os meus cartões também. Assim vai ajudar vocês também a conseguir abrir sua conta grátis, simples, fácil. E quem sabe você tenha a sorte de receber o cartão este de crédito preto como eu consegui o meu. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Abraço de hoje vai para a cidade. Cidades de Florianópolis. Um grande abraço à galera de Penha. O pessoal de Balneário Camboriú. O pessoal de São José também, Florianópolis. Um grande abraço para todos vocês. O pessoal aí de Cornélio Procópio no Paraná. O pessoal de Apucarana. E a galera de Vaiporã no Paraná. Um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.